Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Pensar com os que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém mais me diz que eu mando Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Pensar com os que eu não queria Isso tudo é aniversário de Roberto Roberto, ele tá nem coxinho Que igreja? Que igreja? Sanduicheira? Sanduicheira? Não, aí mesmo, é de sal mesmo O que ela quer, gente? Tá bom Tô no estado Filmou eles cantando? Que eles queriam tanto aparecendo aqui Filmei Mas é gostoso, não tá de? Uma delícia Não sabe assar queijo? Então não vai passar churrasqueiro Não fuma, sai daí, velho Deixa aí Gente, olha que delícia Olha o queijinho que o maridão fez Isso é meu marido Faz gatinho aí, faz amor Faz miau amor Faz miau, gata Vem aqui amor Vem cá Vem cá amor Vem cá amor Isso aí não é um gato É uma bíblia Isso é uma tigresa Amor, faz monstrinho Mostrinho pra mim O trabalho é que não faz classe isso não Olha lá, boa tarde É, pra ninguém Vem cá Vem com a boate Aqui na zona sul A água da noite Estava dormindo Também foi embora Deixaram-se as portas Saí de novo Tive que... Ei, Jacqui, tá cantando errado Não A, não Eu gostei tanto refrão Não tá cantando Não tá cantando não Não tá cantando não Não tá cantando Os integrantes E a dama da noite cansava comigo, também foi embora Fecharam-se as palmas, sozinho de novo, tive que sair Sair de que jeito, silêncio e o mundo para onde for Quando novamente me lembro se estou em uma boate aqui na zona sul Eu perdi demais e não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher? A flor da noite na boate azul Eu sou tímida gente Eu sou tímida gente Eu sou tímida gente Fecharam-se as palmas, sozinho de novo, tive que sair Sair de que jeito, silêncio e o mundo para onde for Quando novamente me lembro se estou em uma boate aqui na zona sul Eu perdi demais e não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher? A flor da noite na boate azul Eu sou tímida gente Acabou!